Finalmente terminou meu serviço, eu quero falar para o Creepy, o brinquedo que eu tenho para ele, o Creepy, eu tenho um presente para você, um novo amigo, né, já que o Angel fica na escola dele, ó, essa aqui é Mango Eu me chamo uma Girl, Arraten, gostaria de ter seu amigo Ó, legal, né, então eu vou se divertindo aí enquanto eu vou para o meu quarto, tentar um pouco, porque tem um longo dia de trabalho, né, então, ah, já que eu sei um pouco, não sei como é que tá, mas podemos ser vencido O que é isso? Sai daqui, sai daqui O que é isso? Sai daqui Sai daqui O que é isso? Creepy, você está bem? Estou, mestre O que foi isso? O que foi isso? O que é isso? O que é isso? Fala aí pessoal que é o Super AIX Mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo De mod showcase De hoje eu estou trazendo o mod do Five Nights at Freddy's O primeiro mod showcase brasileiro Desse mod nessa versão A única outro showcase que eu encontrei na internet Desse mod Seria De um amigo do criador desse mod Espanhol E eu também ainda estou doente Porque a gente é depois de ter feito aquele vídeo do Mario E eu estou com essa skin aqui E essa skin aqui que eu estou usando diferente Será que é uma blusa diferente? Eu estou usando só por ser alternativo mesmo Não vai ser nenhuma skin Ahn Pra sempre Menar alternativo Não vai ser skin no Gapit Definitiva Eu estou usando o que eu estou usando pelo tempo Pra ficar legal Porque eu tenho muitas skin Eu tenho umas 20 e poucas skins Só de usar uma blusa diferente Mas então tá Vamos dar o game no mod 0 Vamos começar então aqui Pelos mobs do Five Nights at Freddy's 1 Né Eu não vou explicar na ordem verdadeira Do Five Nights at Freddy's 2 1 3 Eu vou começar do meu normal Five Nights at Freddy's 1 Nós temos aqui O Eita Prelo Eita Prelo Eita Prelo Eita Prelo O Fred Que dá esse grito Espera aí Eu vou tirar um dos fones aqui Ai Camarola Aqui Eu vou até tirar o fone Então esse fone galera Eita de dar esse grito bizarro Né Temos aqui também É melhor eu botar meu de novo É que eles nunca spawnam Onde você clicou Eles spawnam em você Beleza Temos aqui o Bonnie também Se eu matar ele E tipo O grito deles tem várias variações Finas e grossas Tem aqui a Chica Todas as questões Ele vai ter muito de um Beleza Ah O dano de fogo da minha espada Não vai funcionar agora Ó Também temos o Foxy O clássico Foxy Pirata Acho que é o Dono Vamos ver Ele é bem forte O Foxy É o mais forte do um aqui E temos o Ender Esqueleto Que é o Esqueleto Que fica Eu esqueci O detalhe Dentro dos animatrônicos Que tá parecendo Um Esqueleto mesmo Com a pessoa mudada Né Acho que ele também Dá o grito Deixa eu ver Eita eu Ah Camarão Então Esses são os animatrônicos Do um Beleza Deixa eu tirar ele daqui Vamos fazer os animatrônicos Um detalhe Temos aqui o Toy Boney Temos aqui o Toy Freddy Também Ele tá meio dogado Né Então eles vão Os don't scare Ó Bem legal Nossa senhora Que vai ficar Tando Porque ele não tá tudo Ele é meio dogado Temos a Toy Chica Ficou bem conhecida Que a Toy Chica Mesma Né Quando ela te tacar Não tem os olhos pretos Sem o bico E tal Temos aqui o Freddy Velho Que é o Freddy Quebrado Que temos no Dois Tudo de dois Fala a verdade E dá o grito Doinho Por algum motivo Tem o Bonnie do dedão Tá com o braço Não era pra tá O Bonnie quebrado Ficamos o Bonnie do dedão Porque Tem os caras que encostam O dedão na tela Eu acho Acho muito engraçado Temos acho que Espantado Aquela que ela fica Engraçada Aberto Parecendo espantado Ficou bem legal Até o modelo Ficou meio escroto Sei lá Então todos esses três Dois 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 E Vamos agora Para os outros Animatóricos Dois 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 Olha aqui ó, vamos matar ele, vamos, e ele dá esse grito macabro dele, eu não sei se vocês que eu quero, mas é muito assustador, aquele que me trollou daquela vez, beleza, também temos aqui o Shadow Bunny, esse cara te dá cegueira, capiroto quando ele dá o grito de dois, ele dropa essa sombra aqui, ele dropa essa alma aqui, lembrando que os crafting dele, eu vou deixar o link do site, e o crafting vocês podem ver também com o note a note itens, você tinha usado para classificar ele, é por isso que tem aqui, também né, deixa eu ver que meu amigo te travou, o bagulho travou bonito né, vou até pausar aqui, vou só pausar que voltou, então galera, é assim que os grafitos do Shadow Bunny tá, eu não vou te dizer o resto, foi esse aqui na qualidade, o resto tá dropado com o Shadow Bunny e temos aqui no esqueleto, e temos aqui o Bellum Boy, que é muito, o Bellum Boy velho, ah temos aqui o Fox velho, Fox quebrado, tá, deixa eu ver uma tela aqui, e aí dá o grito de um, aqui, acho quebrado pelo nome do Grito de F� Vidade 1, temos a Mango, inteira, aqui, e ela dropa o presente, que pareceu os outros como decoração, o tipo bom aqui, mostro depois, e temos a Mango quebrada né, essa aqui que na verdade é considerada a manga, essa daqui é considerada o Toy Foxy ou o novo Foxy, não, o Foxy é o novo Foxy. Tá, temos agora aqui o Five Nights at Freddy's, que mais dá medo, o Five Nights at Freddy's é realmente considerado jogo de terror, ah não galera, faltou um Puppet, o Puppet Mario Nights, ele é muito feio nesse mod, o que que é velho, o que que é, o que é ele que, o que é maneiro e tal, mas a cabeça dele é estranha, ele droga obsidian, pra nós, obsidian é pra nós, obsidian, se eu for, se eu for, se eu for o Foxy quebrado, não, 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 isso aqui galera, não ignora o Fugito, me deu coração, porque nem tinha foto dos fotos, que meu mouse tá todo bugadão, pronto, temos aqui então os animatronicos do Five Nights at Freddy's 3, exatamente, Five Nights at Freddy's 3, galera, não, tá, vamos começar pelo, o cara que morreu, ex-memória, seu nome, pão pão-pão-memória, que morreu virando, fring, pra poso, o bagulho é louco velho, olha a, não, olha a textura dele velho, dá pra ver a boca do Puppet ali dentro, pena boa, tá muito maneiro o modelo dele, e, como vocês, pra gente saber, ele dá o de upscar dele, não sei se deu pra vocês, deixa ver, o Phantom vem dar o grito do Fugito depois, e agora temos os phantoms, Phantom Freddy, Phantom Foxy, Phantom Puppet, e Phantom BB, tá faltando a Phantom Chica, tá, mas, e a Phantom é um mogul, talvez, o criador que eu vou colocar, que é meio que o esperante, mas, tô dando um grito do 1 velho, não, o Puppet deu um grito do 2, e o Ballon Boy, e acabou de sair aqui, é, só falta uma foto chica, e depois o criador que coloca, né, só falta uma foto chica, velho, o Sprink pra posos ficou muito maneiro, a textura dele, mas, agora, após os mobs, tudo, temos o que, nós temos, pô, isso aqui, velho, velho, na boa, eu não vou usar o que, nós temos muitos itens, mas, não tem, porque se eu nem que são itens, né, só pra decoração, temos o que, essa máquina de arcade do bolha aqui, ó, não bolha não, de todo mundo, né, o bolha que eu chamo aqui, o Fred, a Chico, a foto do bolhinho, é tipo a tela do 3, beleza, temos a cabeça do Fred, que é a máscara, que você vê no 2, só que não dá pra colocar na cabeça, não faz nada, a mesa, né, aí, né, o Fred, não sei qual, presente pra decoração, que é aquele que deu pôr da manga que eu falei, uma placa, escrito Fast Stage, uma coisa do tipo, escuta o espanhol, porque eu sou feito, é espanhol, esse mod, temos uma mesa normal, que eu uso do Cosmetics 1, e temos um dos esqueletos, só que meio que o manequim dele, que ele não te ataca, é só do lado de costa, galera, mas vou só você pegar aqui, ó, que ele vira, e com esse esqueleto aqui, que eu tô na mão aqui, aquele link que não faz nada, que você pode ativar, hum, e com ele que você pode ativar, craftado, ele matou, ele é meio que um item de craft, né, só tira a cabeça do Godé, aqui, entendeu? Temos a máscara do Pupeto, que dá pra colocar, sei, mano, que não tem sentido, porque não tem como fazer isso no Five Nights, podia receber a máscara do Fred aqui, mas ela te dá força, beleza? E também temos os dois garfos, lindos aqui, acho que escolher a garfos, né, e ganchos de Foxy, que não dão dano, mas ficou bem bonito na sua mão, e esse manual é empregado, que não serve pra nada, que é a fotinho que eu comei, né, pelo Cupcake, calma, ele ilumina, tá, triste, e não é só aquele que, que bem, sim, e até que ele tem o fogo de cima, e tá, né, mas é bem difícil colocar ele grado por algum lado, tipo, que ele tá pro lado errado, lá assim porque ele fica assim, é bugadinho, mas, temos uns troféis aqui, tipo, que eu te corto sempre, né, não sei pra que, troféis de valentia, de coragem, de graveza, não, o que que eu tô falando, velho? Força, de ataque, de defesa, e valentia, valentia, não sei, de coragem. Temos aqui a roupa do Daniel Fred tacada no chão, que pacala que ele não faz Night 2, ou claro, chama Fred, hum, não sabemos, mas não vai ver aquele porpo Fred, mas, velho, que te ataca no 3, não, que te ataca não, que te ataca no 3, ou ele pro propromei vestido, ou é uma malucinação, é tipo, chababone, na beleza, eu tô pro próximo, e se tem se tem se tem, se tem novos, vai já tá, acabando aqui, temos, não, o último item é esse aqui, ó, o chileu morado, acho que isso aqui é arma do porpoomei, acho que isso aqui é faca dele, alguma coisa assim, isso aqui é faca sim, que é uma arma também que pode ser usada da 6 de dano, é isso, 6,25 de dano, mas é, não tem nenhuma coisa no mod, o mod ainda não está na versão 1.1, tá, ainda vai ter muita coisa pra vir e eu tô louco pra chegar o Halloween, pra sair o Fortnite 4, pra dar uma entendida na história dele, né, então, mas o vídeo foi isso, espero que vocês tenham gostado, inscreva-se no canal, se vocês querem mais um mod showcase, subitindo mods aí, e fui!